Hoje é o dia 19 de março, o dia em que o povo de Vizala comemora a sua autonomia. 22 anos depois, do dia 19 de março de 1998, dia em que Vizala viu aprovado em sede da Assembleia da República o diploma que constituiu a nossa autonomia e criou o Conselho de Vizala. Este é também um dia que culmina três décadas de luta autonómica, três décadas de altos e de baixos, mas que o povo de Vizala sobre agarrar e nem deixar cair uma luta. Um povo constituído por lutadores, apaixonados e orgulhosos de pertencer à sua terra. Durante três décadas mantiveram uma luta que teve um fim no dia 19 de março de 1998 com a criação e autonomia do Conselho de Vizala. O nosso Conselho, apesar das adversidades do passado, está hoje a trilhar caminhos de prosperidade e de desenvolvimento inegáveis nas mais variadas áreas, o que nos faz acreditar num futuro cada vez melhor. Este Executivo Municipal tem apostado em recuperar a essência da história do Conselho de Vizala, recordando a sua luta autonómica e exaltando acima de tudo a autodeterminação de um povo e o orgulho de ser Vizalense. Vizala está diferente, mais participativa, mais dinâmica, mais solidária, mais próspera, com mais qualidade de vida. Vizala está mais viva. Vizala está mais Vizala. Vizala acordou e o povo do nosso Conselho acendeu novamente a chama do sentido da luta autonómica. Nos últimos dois anos, Vizala tem assinalado desta forma expressiva, oferecendo aos Vizalense um programa de riqueza, turismo e cultura, destacando as vertentes da gastronomia e capaz de dinamizar a atividade turística do Conselho de Vizala. Lamentavelmente, este ano, e por razões que todos infelizmente conhecemos, na sequência do surto da nova estirpe do coronavírus na região norte do país, diz, pela primeira vez na sua história, a Câmara Municipal de Vizala não vai assinalar esta data tão importante para o nosso Conselho, tendo cancelado a realização de todo o programa associado às comemorações do 22º aniversário do município de Vizala. A identidade de um povo faz-se com a história da sua origem, hábitos e costumes, mas faz-se também com a demonstração de pertença a uma causa. A causa Vizalense de luta pela autonomia administrativa é, sem dúvida, que mais identifica os Vizalenses, lutadores, apaixonados, orgulhosos de pertencer à sua terra. Anos e anos de história contam-se com muitos episódios, muitas imagens, muita luta, porque Vizala nunca baixou os braços e soube o que queria ser no seu futuro. Lamentavelmente, hoje, 22 anos depois, Vizala, Portugal, esta região, atravessa uma das crises mais difíceis da nossa sociedade. A verdade é que todos nós acabamos por perder a nossa liberdade, a capacidade de circular. Mas face a graves problemas, grandes soluções. Criamos todas as condições para ultrapassar com enorme força esta problemática. Fiquemos em casa, lutemos desta forma, no lar de cada um, para que todo este problema se ultrapasse e recuperemos a nossa liberdade, e recuperemos de novo a nossa Vizala. Vamos todos ficar em casa.